Queridos, Deus, Ele nos vê. Por mais que pareça que nós estamos lá no final da fila, Deus, Ele nos vê. Eu sinto forte a presença de Deus, porque Deus falava assim para mim, por mais que alguém se sinta lá no final da fila, eu achei ela lá no final da fila. Deus fala assim para você, eu te achei lá no final da fila, eu te achei lá no deserto, e eu te achei aí nessas dívidas, eu te achei aí nessa humilhação, eu te achei aí nessa rejeição, e Deus fala assim para você, e eu faço que alguém também te ache. Santo é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor. Deus falava assim, filha, o que é para ser teu, é teu. Filha, o que é para ser teu, é teu. Ninguém vai tirar de você, ninguém vai entrar na tua frente, ninguém vai tomar a tua vez, ninguém vai impedir, porque Deus falava assim, eu já fixei, eu já coloquei o nome de alguém no coração de alguém, ninguém vai tirar. Deus falava assim, eu já coloquei, filha, eu já coloquei, filha, o teu coração fixado, eu já coloquei o teu coração, o teu nome dentro do coração de alguém fixado. Ninguém vai tirar, e já tomou a decisão, já está decidido, vai procurar, porque é para você sabendo isso. Oh, aleluia, talvez alguém até fala o nome de outra pessoa, talvez alguém até apresenta outra pessoa, talvez alguém fala, mas não deveria ser aquela, não deveria não. Não deveria, porque eu escolhi o teu nome, e eu fui lá e coloquei o teu nome lá. A vaga que é para ser tua, vai ser tua. A bênção que é para ser tua, vai ser tua. Alguém pode até pensar em esquecer outro nome, não vai esquecer não. Alguém pode até pensar que não é para você, mas é para você. Deus fala assim, eu te achei neste lugar firme. Eu te achei neste lugar lutando. Eu te achei neste lugar, filho, batalhando. Eu te achei neste lugar, filha, batalhando. Eu te achei dentro desse casamento batalhando. Eu te achei dentro dessa família batalhando. Eu te achei dentro dessa vida financeira batalhando. mesmo muitas vezes sozinha, muitas vezes sozinho, muitas vezes chorando sozinho, muitas vezes acreditando sozinho nesse projeto, nessa família. Você que está aqui, quero que você feche os olhos. Deus fala assim, eu vi quando você respirou bem fundo. E você falou assim, Deus, ninguém está vendo não. Deus, ninguém está aqui comigo não. Mas Deus, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Eu vou continuar me esforçando. Eu vou continuar fazendo tudo o que eu posso fazer. Eu vou continuar. Mesmo ninguém vendo. E você falou assim, Deus, ninguém está vendo não. Deus, muitas vezes parece que eu estou invisível. Deus, parece que muitas vezes eu estou me esforçando em vão. Mas eles falam assim para você, filho, não foi em vão não. Filha, não foi em vão não. Por mais que pareça que ninguém viu lá do céu, eu te achei. Eu te achei aí se esforçando, eu te achei aí chorando, eu te achei aí acreditando. Eu te achei aí com o teu coração sofrendo, mas acreditando na restauração. Eu te achei aí, mesmo vendo nada acontecer, mesmo vendo nenhum valor. Porque muitas vezes de quem você esperava um olhar de valor, muitas vezes você esperava uma resposta, esperava uma mensagem e você não viu nada. Mas Deus fala assim para você, eu vi e eu não perdi você de vista. E Deus fala assim para você, eu sou um pai justo e eu faço justiça para os meus filhos na terra. Eu sou um pai justo e eu faço justiça para os meus filhos na terra. Não ficou nada perdido do meu olhar, filho? Não ficou nada perdido do meu olhar, filha? Você vai ter uma grande surpresa neste lugar. Deus manda dizer para você, você vai ter uma grande surpresa. E muitas pessoas também vão se surpreender. Onde parecia que você estava no invisível, parecia que você estava esquecido. Vai ter honra em público. Dentro dessa casa, dentro dessa empresa, dentro desse casamento, dentro dessa família, dentro desse ministério, vai ter honra em público. Porque a palavra de Deus fala que Deus fixou no coração de Moisés, de Samuel, para ir na casa de Gessé, ungindo os filhos dele para ser rei. E quando ele foi, chegando lá, quiseram apresentar outras pessoas para ele. Oh, aleluias! A Bíblia fala que Davi não estava ali. Davi estava lá no campo se esforçando sozinho, invisível. Estava ali o pai e os irmãos, quando Samuel chegou ali e falou, eu vim aqui para fazer algo que Deus mandou, eu vim aqui para ungir um dos teus filhos. E a Bíblia fala que pediu para chamar todos eles. E Gessé foi chamando um por um. Olha, esse aqui, ó, esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o meu filho mais forte. Esse aqui é o meu filho, assim. E Samuel, quando ia ungir, Deus falava, não, não, não é esse que eu coloquei no teu coração. Não é esse que eu coloquei para você ungir, não é esse. Mas ali o Gessé queria empurrar outros na frente. Porque Davi estava lá no final da fila. Porque Davi estava escondido. Porque Davi não era valorizado. Porque Davi era o menor. Mas diante de Deus, ele não estava invisível. Ele não estava no final da fila. Ele não estava escondido. O céu estava vendo Davi. Deus estava vendo Davi, sabe como? Matando leão. Matando urso. Sabe o que é isso, querido? Deus te achou nesse lugar. Engolindo choro. Deus te achou nesse lugar. Sozinho. Deus te achou nesse lugar. Acreditando mesmo quando muitos não chegou até você. Deus te achou nesse lugar. Muitas vezes quando não teve amigos. Deus te achou nesse lugar. Quantas vezes teve sozinho nessa família. E Deus falou assim. Filho, eu já fixei teu nome naquele coração. Eu já fixei teu nome. Eu já coloquei teu nome. E ninguém vai tirar. E já tomou a decisão. Deus fala forte pra você. Já tomou a decisão. É questão de dias. É questão de hora. Vai vir o teu encontro. Vai te procurar. E vai falar pra você. A porta é tua. A bênção é tua. Eu estou aqui pra te abençoar. Eu quero ler pra você. Que está em 2 Samuel. E nós vamos orar. Eu sinto forte a presença de Deus. Eu sinto Deus abraçando alguém. Deus falando. Tá sozinho não. Ei. Não tá abandonado sozinho não. Ei. Não se esforçou em vão não. Quero ler pra você. Que está. 1 Samuel 16. Nós vamos ler. No 11. No 12. Então mandou chamar. Ele fez entrar. Era ruivo. E belo. De olhos. E boa aparência. Disse o Senhor. Levanta e unge. Pois é este. É esse que eu coloquei no teu coração. É esse. E ninguém vai entrar na frente. E ninguém vai apresentar outra pessoa. E ninguém vai colocar no lugar. E ninguém vai entregar a bênção no lugar. É pra você. É o teu nome. Eu falo pra você. É pra você. É pra você filha. Já está fixado. Ninguém vai tirar. Já coloquei. Ninguém vai tirar. Se prepare porque você vai ter uma boa notícia nesse lugar. Se prepare porque vai ter honra em público. Se prepare porque teu nome vai ser anunciado. Se prepare porque algo tremendo vai acontecer. E aonde foi vergonha. Aonde foi humilhação. Vai ser honra amado. Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Apresenta essa pessoa que está aqui. Pai querido. Pai amado. Apodendo teu nome Deus. Vai visitando ela agora. Pai. Talvez muitas não. Deixou ela triste. Mas o Senhor está dizendo assim. E você vai contar o testemunho. Amém? Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Aperta a indicação na opção todas. Deixa nesse comentário ali. Que eu vou instaurando por você. Deixa nesse comentário. Que você crê nessa palavra. Deus falou com você. Queridos. Deixa o teu like. É importante. Se vir de mais longe. Eu vou causar mais vidas. Estourando por você. Fique com Deus. Fique com Deus.